Nomes e marcas no ar, um abraço a todos. A gente trouxe hoje um trio. O programa de hoje não é um caso. É um caso, sim, um projeto que deu certo, mas um trio. Um trio que levou a esse sucesso. Eles trabalhavam juntos numa empresa, tiveram uma ideia e saíram juntos para fazer essa ideia, plantar essa semente. E deu frutos e frutos e cresceu hoje. Trabalha pelo mundo afora. Trago hoje os líderes, os proprietários, fundadores da Procer. Eduardo Aguiar, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Boa tarde, Adelor, tudo bem? Tudo certo, prazer em recebê-lo aqui. Murilo Germer Schneider, tudo bem? Opa, boa tarde, Adelor, tudo bem? Prazer em recebê-lo. E Tarcísio Cardoso Selinger, tudo bem? Tudo bem, Adelor. Tudo certo, bom tê-los. Eu fui visitar a Procer, fiquei impressionado com quem eu vi pela história, pelo início de tudo e pelo tamanho, pelo tamanho hoje. Primeiro, vou começar pelo fim. O tamanho hoje, cês estão hoje em quantos estados, em quantos países? Como é que tá a Procer hoje? Hoje a gente atende todo o território nacional, né? A América Latina e alguns países na América Central. Indonésia também, eu acho que a gente também entrou agora. E é isso, a gente atende uma boa parte aí da... Soma tudo isso, dá quantos países? Dá uns 17 países, já que a gente tem atuação. Tanto comercial, quanto também técnica, né? Então, onde a gente vai expandindo, a gente se preocupa em ter equipe própria ou desenvolver parceiros que também conseguem fazer esse pós-venda nos nossos clientes. Há quantos anos a Procer? 12 anos. 12 anos. Então, faz 12 anos que vocês disseram o seguinte, vocês estavam com o emprego garantido, ganhavam bem, estabilidade, estavam estáveis. E disseram, não, tá tudo certo, aqui tá tranquilo, vamos correr risco. Vamos pra chuva. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso. Vamos arriscar. E aí, decidiram fazer esse caminho. Quanto é a 6 horas, Murilo? Como é que começou isso? Bom, em 2011, a gente estava seguindo a nossa vida, né? Como você falou, né? Estabilizado o nosso emprego. E teve um fato muito marcante na nossa trajetória, que aconteceu comigo, né? Foi de uma sexta-feira pra um sábado. Estava ali, né? Fui dormir. E às 3 horas da manhã, acordei com um sonho muito claro, né? De uma empresa pra atuar exclusivamente nessa área de pós-colheita de grãos. E nesse sonho, também estava muito claro, né? Que estaria essa empresa formada por mim, pelo Tarciso e pelo Eduardo, né? Sendo que eu sou a parte de equipamentos, hardware, o Tarciso e a parte de software. Então, juntos, a gente desenvolvia o sistema. E o Eduardo seria a parte comercial, né? E desenvolvimento das necessidades de campo. Então, esse sonho surgiu. A primeira preocupação desse plano de negócios era que nós três conseguíssemos sobreviver dessa companhia. E hoje, 12 anos, né? Depois, a gente está com praticamente 200 pessoas. Então, comparado ao sonho inicial, a gente realmente foi muito além, né? Mas com muita resiliência pra superar todos os desafios que é empreender no Brasil, né? Então, o começo, né? Os primeiros anos realmente foram de muito sofrimento. Mas foi literalmente um sonho. Foi literalmente um sonho. Saiu de um sonho. Acordei às 3 da manhã, peguei uma folha de agenda e escrevi um plano de negócio, né? Ô, Tarciso, quanto tempo vocês, depois que saíram, vocês tiveram que trabalhar sem resultado? Só pra pagar a conta? Só pra pagar a conta. Realmente, isso foi um desafio pra nós, porque a gente tinha uma estabilidade, realmente. E ficamos dois anos praticamente sem salário nenhum. Porque todo o nosso planejamento e o crescimento que a gente estava prevendo estava acontecendo um pouco rápido e a gente não conseguia tirar pra nós. Então, pedindo ajuda pros pais, pra esposa, ajudar em casa, assim, pra que a gente pudesse realmente seguir com o sonho. E foram dois anos bem difíceis, mas que hoje tem um resultado, assim, que pra nós é de muita satisfação. O que foi o pulo do gato? Porque vocês estavam numa empresa que trabalhava mais ou menos o que vocês faziam, mas tinha um nicho, tinha um segmento. E aí vocês foram pra outro segmento. Por quê? Fala, Eduardo. É questão de mercado, né? A gente acompanhava as notícias, a fronteira agrícola no Brasil estava crescendo muito, né? E a gente via as pesquisas colocaram que o Brasil ia se destacar como líder mundial de grãos, né? E quando a gente olhava os segmentos... E quando a gente trabalhava com fumo? Com área fumageira. Aí vinha no contramão, né? O governo sempre fazendo campanhas pra parar de fumar, os ambientes que antigamente podia fumar num restaurante, hoje não podia mais. Então isso a gente via na prática, cada vez mais gente parando de plantar fumo e indo mais pro grão. Então a gente não imaginava que o mercado era tão grande, Adalor, né? A gente acreditava que era só aqui em Santa Catarina que plantava arroz, né? Eu acho que no primeiro ano de empresa que eu fui saber que o Rio Grande do Sul que planta quase 70% do arroz do Brasil, né? E eu acho que lá no quinto, sexto ano, a gente começou a olhar o soja, né? Até no início a gente achava que não tinha equipamento pra atender a necessidade da soja. Até que a gente começou a estudar, fazer parceria com as universidades específicas, né? Que estudam o pós-colheto e a gente viu que o soja era um grão tão sensível quanto o arroz, né? E aí a Procer, então, acho que no quinto, sexto ano, começa a entrar Mato Grosso, Pará, Maranhão, né? Aí o centro-oeste, né? O Mato Piba. E teve uma boa aceitação dos clientes. E em 2019 a gente entra pro Mercosul também, atendendo Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai. Também com uma boa aceitação. O que vocês entregam? O que é o produto da Procer? O nosso produto, na verdade a gente chama de solução, né? Ela é composta pelos equipamentos eletrônicos que fazem a medição das condições do grão, né? Temperatura e umidade dentro dos silos e armazéns. Tem uma automação, né? Que liga e desliga os motores, né? Conforme as condições climáticas que também a gente mede. Então, todos esses equipamentos, eles são gerenciados pelo sistema, que é a parte do software. E essa composição entre o software e os equipamentos, né? O hardware. É o que a gente chama da solução. E tem um outro tripé bem importante também, que é a parte de assessoria. Então, além de fornecer todo esse pacote de tecnologia, desde o nosso primeiro cliente, também a gente... Quando a gente fala em pulo do gato, né? Foi perceber que o cliente não... Muitas vezes não teria as condições de utilizar o sistema, de extrair dele os benefícios que ele poderia ter na condição da armazenagem, né? Então, desde o princípio, a gente foi o principal usuário do nosso próprio sistema instalado no cliente. Pra quê? Pra que ele consiga manter a qualidade do produto até o momento de se pedir, né? A gente tá agora aqui, quase em dezembro, o arroz que a gente tá comendo agora, ele foi colhido lá no começo do ano, né? Então, às vezes as pessoas nem percebem, né? Pô, mas ele ficou tanto tempo sendo armazenado. Então, o objetivo da Procer é isso, né? Fazer com que esse grão fique com qualidade. E até vocês colocarem essas soluções no mercado, como é que era antes? Bem empírico, assim, né, Delor? Faltava equipamentos de ponta, né? Sensores com tecnologia. Hoje a Procer foi pioneira na América Latina a usar um sensor digital, né? A gente achava que ele era a grande diferença, mas ele era uma parte. Outra parte era o software, né? Desenvolvido pelo Tarciso, que entende o metabolismo do grão, né? A famosa curva de equilíbrio higroscópico. E aí a gente começou a fazer testes no dia a dia. Bom, esse clima aqui, segundo o equilíbrio higroscópico, é favorável a secar e conservar. Segundo o equilíbrio do Tarciso. É, e a gente foi trabalhando, como diz o Murilo, né? E nós três monitorávamos os silos, né? Nós fomos os primeiros suportes ao cliente ali. E a gente viu que todo cliente que a gente dava os feedback, buscava conhecimento, ele tinha uma grande economia de energia, na época 35% a 40%. Isso gera muita coisa. Só que quando a gente começou a olhar, às vezes ele evitava 1% de perca de produto, né? E fora a qualidade do produto. Então isso é um valor assim, imagina uma armazenagem que tem um milhão de sacas, tu vai evitar que 1% desse produto evapore, né? Só um comentário, né? Que o Eduardo falou da tecnologia, os sensores digitais, né? Já existiam estudos científicos, tanto no Brasil, lá do começo dos anos 2000, 2001. Fora do Brasil também, desde 1998, as empresas já utilizavam. E no Brasil era muito tímido, assim, pontualmente. Uma empresa com atuação bem local, assim, bem restrita que usava, mas ninguém levou isso a nível nacional, que nem a Procer fez, né? Então, dentro do pós-colheita, existem as instituições, associações, todas as cooperativas e indústria. Só que todo mundo estava meio que usando o sensor analógico, que se chama termopar, e uma condução muito manual e muito empírica, como o Eduardo falou, né? Então a Procer levantou essa bandeira de tecnologia e de usar os conceitos da indústria 4.0 na armazenagem, também que estava muito atrasado, e junto disso o conhecimento científico, né? Existe uma distância, né, entre o conhecimento científico e o que era usado na prática. Então a gente conseguiu entender esses modelos matemáticos, né, que cada grão é regido por um fenômeno, e isso a gente aplicou de forma automática, trazendo velocidade e certa informação para tomar decisões. E aí, com a nossa assessoria, foi possível entender o comportamento do grão e tomar decisões mais assertivas, como um dos grandes pulos do gato, assim que a gente teve. E foram sete anos de resistência, tá? A gente levava mais tempo dependendo que a tecnologia funcionava do que as vantagens que ele trazia, né? Quando a gente fala assim, cara, mas olha só, é 35% de economia de energia, é quase 2%, de 1% a 2%, tu evita perder. E os caras, não, mas esse sensor funciona? Cara, é o sensor mais usado no mundo. E a pergunta que infere, assim, é que... Onde é que já funcionou? É, isso. Até ganhar essa credibilidade, né, a gente teve que batalhar demais. Onde é que já deu certo isso? A gente usou uma estratégia interessante para essa questão, porque, como o Eduardo tem o próximo... Não pode dizer o seguinte, não, é que o Murilo sonhou com isso que vai dar certo. Não, a gente usava o embasamento, né, a Universidade Federal de Fissosa, que é uma das principais do Brasil, né, acho que uma das três principais, desde 2001, né, já tinha estudo que dizia, ó, é o único caminho. Deixava bem... É um estudo, estudo dizia que estão embasados tecnicamente, cientificamente, o problema é a prática, o empresário está... É a história do... Tô acostumado, sempre deu certo assim, e aí por que eu vou mudar? Onde é que já deu certo isso aqui? Muitas vezes ele queria ver no vizinho dele, perto da casa dele. E uma estratégia que a gente usou foi fazer com o modato, né, a gente pegava, chegava lá, identificava qual era o mais influente e dizia, ó, aqui vamos entregar de graça, se daqui a um ano passar a safra, você não gostar, a gente pega de volta, sem problema nenhum, sem custo. Custo zero. E se você gostar, você paga o preço que a gente vai acertar agora. E em 100% das vezes ele pagava. Então a gente usou essa estratégia pra ir se mantendo conhecido em várias regiões diferentes, pra depois... Eu falava pro Murilo e pro Tarcísio, cara, nós ter o produto no estoque não vale nada. Se ele já tá no cliente, é um pé da venda, né, é um passo da venda. Então foi assim, Delor, é todo... Quanto tempo demorou pra fechar o primeiro, vender, fazer o primeiro negócio, fazer a primeira venda? Quanto tempo? Saíram, montaram a empresa, e aí começaram a rodar, e aí foram pro mercado, Eduardo foi pro mercado bater porta. É, a gente ficou algum tempo desenvolvendo, né, praticamente metade, meio ano só desenvolvendo, só que nesse meio tempo o Eduardo já foi prospectando venda, né? Aí a primeira safra que a gente começou a instalar foi ali a safra de 2011 pra 2012, né? O primeiro cliente, ele me deixou oito horas esperando. Eu conto isso pra todo mundo, oito horas. Nem vou perguntar quem foi. Eu cheguei a oito e-mails, ele disse, não, eu te atendo umas dez, chegou às dez, chegou meio-dia, aí eu dava, não, não, eu tenho uns e-mails pra responder, eu tenho uns clientes aqui pra ir agendando, posso ficar no teu escritório? O cara deixou ficar no escritório lá, deu três horas da tarde, ele falou, cara, vou só te atender depois das seis, não tem problema, já que eu perdi o dia, saio com uma venda de quantos silos? Dezenove silos. Dezenove silos. Minha primeira, uma das primeiras, foi a primeira venda, né? Isso, foi uma das primeiras, uma das primeiras vendas. E é na BR-101 e a gente passa hoje, né, na frente pra chegar em Florianópolis e eu sempre conto a história do quanto a gente ficou trabalhando lá, instalando e tal, então é uma história que fica gravada na nossa memória. A gente desenvolvia durante a semana, eu venho, né, eles desenvolveram durante a semana, a gente produzia de noite e instalava no final de semana. Vocês não fazem o silo? Não. Vocês é equipamento pra controle da temperatura, dentro do silo? Exato. Do material que tá armazenado ali? Isso. É isso, do produto que tá armazenado ali? Isso é todo tipo de grão? Todo tipo de grão, é, irmão. Armazenando em silos. Em silos. Recentemente, com muito orgulho, a gente conseguiu vencer a barreira do café. Até tô vindo da Colômbia, a gente tava duas semanas rodando lá. Hoje a maior cooperativa de cafectores da Colômbia usa o nosso sistema. Eles conseguiram manter a qualidade. A gente sempre fala que o nosso sistema não melhora a qualidade, né? Ele mantém a qualidade. Então, e o café foi um grão, eu acho que o último grão, assim, a gente entrar, é uma resistência, né? Valor, quase 10 reais um quilo de café no silo, né? Quando ele vai pro mercado, sobe muito mais aí o valor. Então, todos os grãos, eu acho que hoje é, na escala, é soja, milho, arroz, trigo, cevada, e lá por último vem o café, assim, os grãos que a gente mais usa. Vocês são hoje a maior empresa desse segmento no Brasil? Sim, nesse nicho, sim. Nesse nicho? A gente tem concorrentes que são maiores do que o nosso, só que eles são mais fortes em outras áreas, né? Como irrigação, parte elétrica, energia fotovoltaica. Mas o nosso nicho específico é a gente... São nacionais também? São nacionais também. Na América Latina, nós somos a maior. A maior da América Latina nesse segmento? O Brasil, ele é referência em tudo que é por pós-colheta, Silo, pré-limpeza, secador, e assim como nós também, que é a parte de controle, né? Levar a inteligência pro silo, nós somos referência hoje na América Latina, né? Então, nós somos a maior da América Latina. Eu acho muito legal a história desse pessoal do Têxtil, principalmente, especificamente ali o Têxtil, que via de regra, muitos casos são assim, eles começaram botando o carro pra dormir na rua, usaram a garagem pra começar a fazer facção e fazer montagem, foi indo, foi indo, virou uma indústria. E foi indo, foi indo. Como é que vocês começaram? Foi na garagem, foi no quarto de alguém, na sala da casa, onde é que foi? Nós alugamos uma sala de 20 metros quadrados aqui no centro pra fazer a parte administrativa, desenvolvimento. e como a gente ia fazer o pêndulo, que era maior, essa parte, a metragem, uns 25 e 35 metros, então precisava de espaço. Então, a gente usava o fundo de quintal lá da casa do meu pai, que tinha uma área aberta, e a gente fazia isso na Isara, ali na casa dos meus pais. Na casa dos teus pais. Eu lembro da história da salinha, uma salinha pequenininha, o pessoal da Lumaza, tem a história, eles começaram assim, e aí tem uma história interessante que eles começaram a fazer as peças, e aí a peça não cabia na salinha, então eles não conseguiam fechar, ficavam um pedaço do lado de fora. E hoje a Lumaza é do tamanho que é a Lumaza. E eles têm planos de crescimento e tal. E vocês? Tu continuou sonhando ou não? Continuou sonhando. E trabalhando bastante também. Essa questão de espaço é sempre um desafio. Hoje a gente tem uma sede industrial que é bem próxima ali em Bralite, e a gente está se virando com o espaço que tem, pegando mais pavilhões, e certamente daqui a um tempo a gente vai ter que dar uma pensada com carinho assim, numa sede própria. Quando a gente pegou o primeiro pavilhão a gente achou que durante cinco anos não precisava mais. Deu aqui um ano. O que vocês produzem? Nós produzimos os equipamentos, a parte dos controladores eletrônicos, e o que o Tarcísio falou são os cabos, então dentro do silo a gente pendura na parte superior um cabo pêndulo que a gente chama, e nele vai inserir dos sensores, de temperatura e de umidade, então eles tem ali de quinze a trinta metros. Se eu olhasse ali, ia dizer que é um termômetro. É, como se fosse um termômetro. Medidor de temperatura. com vários sensores. Exato, é isso. Na verdade, é um cabo grande, com vários sensores. Eu ia dizer que não é um termômetro que vocês colocam ali e tal. A rigor, a grosso modo é isso? A rigor é isso. E isso vocês montam nesse pavilhão? Exato. Só que quantas pessoas hoje para montar tudo isso? Bom, na produção a gente tem em torno de vinte e cinco pessoas, nas áreas a gente está chegando a duzentas. Por que tanto na área aqui na empresa? É venda, é contato, atendimento? É, tem. Ou desenvolvimento de inteligência? Em P&D nós temos trinta e cinco pessoas, é mais do que produzindo, pensando e criando, mas também tem, sei lá, vinte na área comercial, temos mais parte de instalação que é externa, temos suporte, temos assessoria, assessoria, então são muitas áreas, cada área com seus vinte, trinta pessoas. Vocês estão hoje no Brasil inteiro, Eduardo? Sim. No Brasil inteiro? E aí vocês estão na América Latina praticamente inteira? Aham. Vocês estão na Ásia? Isso. Estão nos Estados Unidos? Ainda não. Não. Mas é um baita mercado. Europa? Europa também não, mas América Central. Qual é o teu foco agora? Para onde é que tu pretende ir? Onde é que tu pretende atacar? A gente... Atacou no bom sentido. É, os Estados Unidos tem um grande potencial, né? Pois é. A Argentina, apesar de estar aqui do lado, mas ultimamente com... Teve muitas barreiras, né? A gente não consegue exportar para lá. A gente acredita até com essa mudança agora do governo, vem abrir, né? A Argentina é com certeza um país de muito potencial. É, provavelmente abre agora, provavelmente facilite agora a relação com a Argentina. Isso. Nós já temos alguns clientes lá, muito satisfeitos. É, o mercado assim tem muito silo, tá? Eles têm um percentual de armazenagem deles, comparado com o que eles produzem, é maior que o do Brasil, né, Murilo? Isso. Alguns por cento a mais, né? Então, a gente acredita, assim, ser um país... Eu acho que seria o foco agora e, mais um ou dois anos, Estados Unidos aí. quando a noiva fica bonita, não falta o pretendente, né? E assédio, né? E tal. Vocês cresceram, cresceram, chamaram a atenção de todo mundo até chegar a um parceiro internacional. Grande, né? Um grande parceiro. Fala como é que foi esse casamento. Olha, até agora tá um casamento perfeito, aí, qualquer player. Como é que chegou? Como é que chegaram? Como é que... Como é que essa conversa se encaminhou pra isso, pra esse casamento? Bom, é que eles definiram num planejamento estratégico deles, também já, alguns anos atrás, que eles queriam entrar nessa área do digital e da tecnologia, né? Então, eles tinham, tanto que desenvolveram um sistema, né? Eles se posicionaram como concorrentes nossos, mas, de certa forma, assim, até aprender, né? Tudo que a gente já aprendeu ao longo desses anos, né? Então, eles viram que seria muito mais aderente ao planejamento deles serem sócios da Procerne. Então, uns dois anos atrás, até um pouco mais, eles se aproximaram da gente, começaram a ter algumas conversas se fazia sentido e da nossa parte, né? Estar com o maior player, né? Que tem aí praticamente 40% do mercado de silos e é uma empresa que tem uma questão de DNA, de cultura, muito alinhada com a nossa, né? Então, tá sendo muito bom estar junto com qualquer player. Com a? Kepler Weber. Kepler Weber. Isso. Eles trabalham com silos. São fabricantes de silos. São fabricantes de silos. Eles não operavam na área de vocês. Eles chegaram a tentar, né? Iniciaram, aí acharam, bom, pra que a gente vai desenvolver um caminho todo se já tem esse pessoal aqui que tá lá na frente? É que a ideia deles é virtualizar os silos, né? Digitalizar. E como a gente já tava muito à frente, eles entenderam que ia acelerar muito se estivessem junto conosco. Hoje, de toda a capacidade estática do Brasil de armazenar, 15% passa pela nossa plataforma. Então, a gente já tava muito à frente. Então, foi uma das decisões, assim, que levaram a eles. E hoje, esse nicho de silos, né? Passa por vocês. Eles na produção de silos. Exato. E vocês, sócios deles, no equipamento, controle de silos e qualidade do produto. Exato. Houve uma sinergia já de primeira, né? O fato da gente se juntar, nós já tivemos uma demanda grande só pra atender eles. Pois é. Então, o nosso faturamento já aumentou só no fato da gente se juntar. Perfeito. E como é que é a participação deles com vocês? Hoje, eles têm 50% mais uma cota, né? São majoritários, né? 50% mais um? Mais uma cota? Isso. Isso. Criamos uma governança, né? Porque daí, fizemos o conselho da Procero, que tem três deles e três do nosso lado. E essa é a forma como a gente tem gíria da empresa. Nós estamos no dia a dia, nós ainda somos em comando, operam o dia a dia, mas eles estão no conselho pra gente discutir estratégias do business plan, nos próximos anos. E sempre trocamos ideias com a gente sobre estratégias. A empresa nasceu em Criciúma. Isso. Fica em Criciúma. Continua em Criciúma. Eu estudei na Unesc, o Murilo Anfático, o Nesc também, então nós somos o Eduardo Nesc, nós somos da região mesmo. Todos daqui. Todos daqui. Todos daqui. E fazem hoje uma empresa que corre o mundo inteiro. Isso. Isso aí. Maravilha. Pra gente é um orgulho. E veja, isso chama atenção de que vocês começaram do zero, do nada, com um produto que vocês desenvolveram, na verdade, uma inteligência que vocês desenvolveram, criaram aqui, com o que vocês captaram e aprenderam aqui nas nossas escolas, aqui nas nossas faculdades, aqui nas nossas escolas técnicas, SATIC, Unesc e tal, aqui. Evidentemente que o material humano de vocês é a inteligência de vocês, né? Quando a gente ia pra Mato Grosso, eles nos questionavam, vocês são numa região que não produz grão, né? Até brincavam, vocês plantam melancia, né? E a gente citava muito a capacidade, capacidade que tinha Unesc, que tinha SATIC, né? E a mão de obra qualificada que tinha aqui, assim como outras empresas de software, né? Que são referências no Brasil, né? Então a gente tem muito orgulho, né? De ter aprendido também, aspirando, né? Esses empreendedores daqui da nossa região, né? E quando a gente estava em negociação com a Capra, a gente sempre deixou muito claro que a gente não ia mudar o endereço da empresa, né? Que era aqui, a nossa sede, aqui o nosso DNA e o pessoal quando começaram a conhecer Criciúma, começaram a conhecer a Procer, eles realmente se encantaram com Criciúma, assim. Todas as vezes que a diretoria vem, o conselho, eles elogiam o quanto Criciúma é uma cidade boa, assim, hospitaleira, né? E como é que vocês vislumbram o crescimento do grão, da ocupação no mercado, o crescimento da produção de grãos? Bom, o que se desenha e é o que vai acontecer é que a produção de grãos vai aumentar muito ainda nos próximos 10 anos, né? Tanto que hoje o Brasil está aí produzindo em torno de 317, 320 mil toneladas, milhões, né? De toneladas, e isso está para chegar a 500 milhões de toneladas nos próximos anos, né? Então, é um crescimento muito forte e o Brasil, ele vai ter esse papel no mundo, né? Assim como o China é a indústria do mundo, né? O Brasil vai se fortalecer muito nessa questão alimentar para o mundo inteiro, mesmo sem aumentar a área plantada, né? Porque a questão tecnológica e de produtividade está crescendo realmente demais e a gente entra na questão de não perder aquilo que foi plantado, né? Segurança alimentar, que é um tema super relevante e é onde nós entramos, né? O trabalho que a gente faz afeta o dia a dia na mesa do consumidor, né? No mundo todo, na verdade, porque como o Brasil atende o mundo, então a gente se orgulha demais de trabalhar com o grão, porque a gente sabe que tem muitas doenças que saem do grão quando não é bem cuidado, ou vai para o alimento nosso ou vai para o animal. E isso vocês identificam? E nós estamos muito o risco de doenças depois com o mau cuidado do grão, né? Não é só o manter vivo, cuidar das doenças e os problemas que podem. Fungos e tal? O grão, ele tem uma colônia de fungos que vem da lavoura, né? São quase 12 fungos, né? E seis fungos deles é o que estraga o grão, que aquece. E esses fungos, quando ele tem um estresse, ele vira uma micotoxina, né? E toda micotoxina, ela é cancerígena, né? Então, principalmente na parte de digestão, na parte gástrica, né? Isso afeta muito. Problema de pele, alergia, né? Então, quando a gente cuida desse grão, cuidando da temperatura e da umidade ali dentro, a proliferação de fungo, ela é quase reduzida, né? A gente não elimina o fungo, só que a gente não deixa ele se proliferar, né? E o fungo em si, se ele não se proliferar, ele não tem uma reação de estresse, ele não prejudica a saúde, né? Ele está ali, mas ele não vai... Murilo, tu falou que hoje o Brasil tem uma produção de 300 milhões de toneladas mais ou menos isso, né? Quanto disso passa nos equipamentos de vocês? Hoje a gente tem 30 milhões de toneladas no nosso sistema, só que o que a gente compara é com a capacidade estática, né? Então, o Brasil não tem nem 200 milhões de toneladas em capacidade estática. E dessas 200 milhões, 30 milhões passam pela nossa plataforma. Nossa! Existe um déficit muito grande, né? Isso. Por isso que é comum tu olhar no jornal e ver aquelas pilhas de milho estocado no Mato Grosso a céu aberto, né? Então, tem uma super safra, né? Então, até o Murilo tem um dado, né? Murilo, o quanto que a gente deixa de estragar, né? Quantos milhões de sacas, né? É, hoje... Aquele milho a céu aberto não é um milho cuidado, né? É um milho... É um milho que estraga, né? Sim. Com certeza, ele vai cuidando. Se chover, estraga tudo. Isso. Aí depois que chove vem o calor, com a umidade, então, o calor e a umidade, eles, né? Assim como em qualquer outro ser vivo, ele... Pro grão ali, ele acaba gerando o metabolismo dele, né? E o que gera essas reações que o Eduardo falou antes em termos de qualidade, fungos e toxinas. E tu tens um número mais ou menos dessas avarias? Do que que estraga? Do quanto? Assim, se tu não tens uma armazenagem feita num padrão correto, né? O que se tem de convenção é que mais ou menos uns 4% tu perde, né? Ao longo da armazenagem. E a Procer consegue frear drasticamente essas perdas, né? A gente sempre não quer ficar prometendo demais, né? Porque às vezes o cliente pode ser que tenha um controle feito com qualidade já antes da Procer, mas a gente sempre melhora aí significativamente essa questão de perdas, né? Tanto que a gente tem alguns números, assim, de que entre os benefícios que a gente proporciona para os nossos clientes, aí passa de 1 bilhão por ano entre perdas de qualidade, de energia, que ele deixa de perder. Outro dado interessante é sobre economia de energia, que tudo que a gente economiza, né, por safra, ela é possível iluminar a cidade que chuma inteira. Tudo que a gente economiza de energia. Maravilha, olha, prazer ouvi-los. É a segunda vez que vocês me deixam impressionado com os dados que apresento. A primeira vez foi na primeira conversa e agora aqui no Nomes e Marcas, porque são dados muito importantes, são muitos dados, e nós estamos falando de uma empresa, Crisciumense, que nasceu aqui, nasceu do zero, feita por vocês três e que hoje é a maior da América Latina e que está correndo 17 países aí prestando serviço, garantindo segurança alimentar e produto de qualidade e garantindo a vida do produto. Parabéns pra vocês. E a lucratividade do produtor, né? Resultado pro produtor. Foi um prazer recebê-los, parabéns e sucesso. Continua sonhando, Burin. É isso aí, muito obrigado, Adelor. Obrigado, Adelor. Um abraço. Um abraço a todos os ouvintes. Nomes e Marcas de hoje foi com Eduardo de Aguiar, Murilo Gerber Schneider e com o Tarcísio Cardoso Selinga. São os fundadores, diretores da Procer. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Abraço. Tchau. 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 Tchau.